Então, pessoal, vamos nessa para o nosso primeiro simulado, beleza? Simulado, iremos revisar leitura, compreensão, interpretação de texto, iremos revisar também coesão textual, coesão, uso dos pronomes, uso dos conectivos. Beleza, gente? Então, vamos nessa para a primeira questão. A primeira questão fala sobre Brasil e Revolução Digital. Brasil e Revolução Digital, este aí é o título do texto, certo? Ao você analisar, você tem os aspectos de quê, pessoal? Linguagem verbal é a linguagem formada pelo texto, pela escrita, pelo título, Brasil e a Revolução Digital, pelo nome Fome 0 e aí vem Fome 1.0, 1.8, 2.0, 2.1 E também analisando os aspectos não verbais e é formado por meio de quê? Nós temos aqui basicamente como se fosse um viaduto, né? Se fosse que tipo um viaduto, em que eu tenho gradativamente, de forma decrescente, né? As idades, ó, eu vejo aqui, este é mais velho do que este, que é mais velho do que este, que é mais velho do que este. Então, há uma progressão na relação da idade e aqui eu tenho Fome 0, 1.0, 1.8, 1.8. Aí eu tenho aqui 2, opa, eu tenho 2.0 e 2.1, certo? Então, em si, a temática do texto, ele fala sobre Fome, ele fala sobre Revolução Digital, certo? Então, o que é que a questão quer? A questão diz assim, é possível depreender, depreender é concluir, depreender é deduzir. Então, essa questão aqui, ela remete à interpretação textual. Interpretar é você analisar de acordo com o texto e, geralmente, textos que remetem à linguagem verbal e não verbal, como essas aqui, chá, gestirinhas, vão exigir de você interpretação, porque aqui você vai analisar o contexto e as informações que estão aqui empregadas. Mas, lembrando sempre, é possível afirmar, lembrando sempre que nós vamos fazer a seguinte pergunta, é possível afirmar isso de acordo com esse texto? Então, beleza, vamos lá. Diz assim, a Revolução Digital acarretará o fim da fome. A Revolução Digital acarretará o fim da fome. Então, se aqui estamos diante de uma evolução em si, que estão progredindo aí, você observa que aqui, por exemplo, nós poderíamos afirmar que aqui nós temos a figura de um pai e um avô, de um avô, de um pai, de um neto, de um tataraneto. Podemos ter essa figura aqui das idades de forma decrescente, passando como se isso aqui fosse o quê? Uma questão de geração, né? Inclusive, nós temos essa ideia de geração 1.0, geração 1.8, geração 2.0, geração 2.1. Então, esse texto nos mostra que a fome, ela continua independentemente da Revolução Digital. Por conta de quê? De que os agentes que estão presentes na tirinha ainda estão o quê? Pedindo esmolas. Isso significa que a fome, houve o fim da fome? Não. Não tenho como afirmar isso. A letra B diz assim, A problemática da fome, o texto fala de fome e fala. Continuará existindo para as futuras gerações, certo? Então, veja que o texto fala aqui da letra B, de gerações. O texto, dá para eu identificar essa questão das gerações? Dá, exatamente pela ideia que ele fala da imagem não verbal dos agentes, que um é mais novo do que o outro, mostrando uma sequência de gerações, como também mostrando a questão da geração 1.0 até 2.1. Então, é um tipo de questão que você coloca a bolinha. Na letra C diz assim, Somente a inclusão digital possibilitará melhores empregos, vindo a acabar com o estado de fome e miséria. O texto não fala sobre empregos. Fala de empregos? Não. Melhores empregos. Até porque eles permanecem... Eles permanecem fazendo o quê? Pedendo esmola. Exercendo o quê? A mesma... O mesmo trabalho, o mesmo emprego. E aqui eu tenho uma palavra restritiva. Somente a inclusão digital. O texto não aborda essa questão e a inclusão digital possibilitará. E outra coisa é revolução digital. O texto não fala de inclusão digital. Inclusão digital é as pessoas terem acesso ao digital. Então, por exemplo, 10 anos atrás, por exemplo, você pode... Nessa geração atual, vocês percebem o quê? Que nossos pais, nossos avós, estão com WhatsApp, estão com Facebook, Instagram. Então, eles foram o quê? Incluídos digitalmente, né? Mesmo sendo de uma geração passada em si. Mas o texto não aborda inclusão, né? Então, por isso, eu posso eliminar a C e a E. Ou ele tratar de quê? De inclusão digital. Tá certo? A D diz... A política de revolução digital... Olha o texto. Revolução digital. Beleza. Tá lá. Empreendida pelo país vem sendo feita em conjunto com programas como o Fome Zero. A política de revolução digital empreendida pelo país vem sendo feita em conjunto com programas, né? O texto em si é que ele fala o Brasil e a revolução digital. digital, mas não há essa questão de ter esse empreendimento em que uma coisa é feita em conjunto com outra, né? Por exemplo, aqui, Fome Zero. Em si, o texto não fala de Fome Zero, né? O texto fala de Fome Ponto Um. Fome Ponto Um. Então, aqui, ele extrapola o texto ao afirmar Fome Zero. O texto fala sobre Fome Zero? Não, o texto fala Fome. Seria Fome Zero se ele falasse Fome Zero 1.0. Até porque, se a gente rebuscar a questão de Fome Zero, o Fome Zero tem ajudado exatamente essas pessoas com o auxílio, né? Então, você veja que iremos analisar palavra-chave por palavra-chave. A resposta correta está na letra B. A problemática da Fome Zero... da Fome... desculpa. Continuará existindo. Eu posso afirmar isso? Pode, porque o texto fala de geração, o texto fala de Fome, e ele faz uma progressão, certo? Uma relação das gerações confrontando com a questão da tecnologia. Está tendo avanço tecnológico, né? Está tendo uma revolução digital, mas as pessoas continuam passando Fome. Então, a resposta é B. A problemática da Fome continuará existindo para as futuras... para as gerações futuras. Então, A1 é letra B. Questão 2. A redução da maioridade penal, né? Redução. Esse texto, ele tem o título, ele tem aqui o título, né? E tem apenas... tem o título, redução da maioridade penal. Então, esse texto, ele vai falar sobre o quê? Maioridade penal, certo? Vai falar de quê? Da redução. Então, temos duas imagens. Um antes e um depois, né? Como é que eu posso perceber isso, pessoal? Primeiro, né? Então, deduz, né? Que nós temos aqui o antes, que é o cara de camisa clara. Veja aqui que ele está em cores, né? Aqui ele está em cores. Aqui ele está preto e branco. Então, aqui ele já causa aí uma relação semântica com isso. Você percebe também uma coisa aqui, ó. O olho do rapaz está focado na bola. Tudo isso conta, gente. Há mudança aqui da bola, né? Para uma bola de prisioneiro, né? Então, remetendo aí à questão da prisão. E o olhar dele está voltado para a bola da prisão, né? Eu lembro disso aí, muito do Chapolin. Essas bolas aí. Beleza, mas o que é que o texto quer? A charge acima, publicada no Diário de Pernambuco, expõe um dos pontos de vista sobre a redução da maioridade penal, que pode ser expresso na seguinte frase, né? Beleza, então vamos entender o seguinte. Aqui fala sobre ponto de vista. Nesse aspecto, gente, visualizando o autor do texto, ele é contra ou ele é favorável à redução da maioridade penal? Pela imagem. Pela imagem, há uma crítica à redução da maioridade penal, certo? Porque ele confronta, ele coloca em comparação um antes e depois com a criança brincando ou um adolescente brincando, do outro coloca o mesmo adolescente, só que preso, no caso, né? Preso. Então, beleza, ele fala de ponto de vista. Então, olha só a A. Lembrando, observar as palavras-chave. O texto fala sobre o quê? Redução da maioridade penal. Olha a A. A infância abandonada pelos pais, que passam todo dia fora de casa, acaba por cometer delitos que a levam para a cadeia. O texto fala de pais? Não. O texto fala... Ah, eles passam todo dia fora de casa? Não. Não fala sobre isso. Então, o texto não está centrado em quê? O texto não fala de pais. Olha bem. O fato de muitas crianças trocarem a sala de aula pelo campo de futebol pode ser o início de uma vida na ilegalidade. O texto fala de trocar a sala de aula? Não. O texto não fala de sala de aula. Trocar a sala de aula pelo campo de futebol pode ser o início de uma vida na ilegalidade? Não. Até porque esse ano e depois remete a antes da redução da maioridade penal e depois da redução da maioridade penal. Ele faz um ano e depois. AC é aquela alternativa de encher os olhos, de se emocionar. Crianças devem ser tratadas como tais e não serem passíveis de penas que atinjam os adultos. Aquele tipo de questão que você põe a bolinha. Crianças devem ser tratadas como tais e não serem passíveis de penas que atinjam os adultos. Certo? Olha ali. O futebol como outros esportes a essa aqui também você fica assim meio balanceado, né? Pode servir de caminho para que as crianças não ingressem no mundo do crime. O futebol como outros esportes. Certo? Veja só, gente. Aqui eles aqui eles centram-se na ideia de futebol como outros esportes. pode servir de caminho para que as crianças não ingressem ingressem no mundo do crime. Mas pelo texto você percebe que o antes e depois não está enaltecendo o esporte. Lembrando que o texto fala de maioridade penal. Reduziu pelo texto deduz-se que vai haver o que? Um antes e depois. depois. Então aqui se nessa questão do ponto de vista é antes e depois antes da redução e depois da redução. Então está errada a letra D. Até que poderia ser uma conclusão que eu posso fazer sobre o texto. Mas ele fala expõe um dos pontos de vista sobre a redução da maioridade penal. até então o título do texto foca em que? Na redução sobre a redução da maioridade penal. Certo? Aqui não é se as crianças vão entrar no mundo do crime ou não. Certo? É se elas vão ser punidas ou não. Aí ele diz assim a redução da maioridade penal não deve atingir as crianças muito pequenas que devem ocupar seu tempo em estudo e divertimento. A redução da maioridade penal ele fala sobre a redução da maioridade penal não deve atingir as crianças muito pequenas. Então o texto não tem essa afirmação de muito pequenas ou não. Veja que é um caráter muito restritivo. Crianças muito pequenas. Porque aqui pode dar dois sentidos. crianças muito pequenas no sentido de idade e também no sentido pode ter havido também o sentido aqui de ser pequeno ou ser alto. Certo? Ok? E o texto em si, gente ele foca na criança no sentido geral. Ele não tem essa distinção de ser muito pequena ou não. Certo? Então olha só o título é redução da maioridade penal de um lado uma criança brincando do outro a mesma criança presa mostrando antes e depois. A resposta foi a letra C em que as crianças devem ser tratadas como tais então como tais então permanecendo o que? O antes e não havendo o que? O depois e não havendo o que? O depois e não serem passíveis de penas que atinjam os adultos. Então fica atento porque imagens geralmente elas vão demarcar o que? Uma crítica vão demarcar uma crítica isso aqui é uma crítica redução da maioridade penal mostrando o antes e depois se você a favor não não interessa não importa marque o que está no texto a resposta aí letra C tranquilo? beleza a próxima questão vai remeter a ideia de causa e consequência se você tem dúvida ainda sobre essas ideias causa e consequência revise intensifique os seus estudos acerca da da relação de causa e consequência então olha só é muito comum que question GFG ver assim uma frase pequena e ele pergunta afirmações é uma decisão importante uma vez que a escolha de um local ruim pode levar a colmeia incipiente à extinção aqui é um tipo de questão que ele coloca uma palavra que praticamente quase ninguém sabe o significado colmeia incipiente é um tipo de questão que se o cara tiver o dicionário do lado vai ajudar né o que é incipiente professor é colmeia iniciante certo incipiente incipiente é iniciante início ele fala pode depreender depreender é você concluir não é assim depreender é você concluir então vamos entender uma decisão ruim uma vez ó é uma decisão importante desculpa desculpa vou repetir é uma decisão importante uma vez que a escolha de um local ruim então se você faz a escolha de um local ruim isso aqui é o motivo de levar é o motivo de poder levar a colmeia à extinção aí você vai lembrar que para toda causa há uma relação de consequência então o motivo é a causa né então ó se eu fizer a escolha de um local ruim consequentemente a colmeia vai entrar em extinção então qual foi o motivo da qual é o motivo da colmeia entrar em extinção a escolha de um local ruim então se eu faço a escolha de um local ruim consequentemente a colmeia vai se extinguir então vamos colocar aqui as coresinhas para ficar padrão a escolha de um local ruim é a causa é o motivo lembra que causa é motivo pode levar a colmeia incipiente à extinção vai ser a causa então da frase acima é correto depreender que vamos lá a escolha ruim seria a explicação da extinção da colmeia qual é o erro da letra a é explicação não é explicação gente é causa ó a escolha ruim é o motivo de que da extinção da colmeia se é motivo vai ser o que causa então é fundamental aprendermos isso que é causa e o que é consequência lembrando que causa é motivo consequência é o efeito gerado então a escolha ruim é o motivo que gera qual efeito a extinção da colmeia certo beleza gente então olha a letra B a a incipiência ele só fez mudar ó incipiente pra incipiência é a mesma coisa a incipiência da colmeia se tornaria extinção como consequência de uma escolha ruim presta atenção extinção se tornaria extinção extinção vai ser ó ó como ele mesmo fala se tornaria extinção como consequência então a extinção é a consequência é não é a consequência pode levar a colmeia incipiente a extinção de uma escolha ruim como consequência de algo se é consequência de algo esse de algo vai ser o que vai ser a causa causa é o que motivo então vamos ficar atento vou repetir a incipiência da colmeia vai se tornar extinta como consequência de uma escolha ruim se é como consequência então a extinção vai ser a consequência quando ele fala é consequência como consequência de então é como consequência de algo então esse de algo aí vai ser a causa quando você olha o textozinho tem exatamente isso a escolha de um local ruim é o motivo que pode gerar o que a extinção então ele fez o que ele inverteu apenas a posição trocando algumas palavras por outras mas essa aqui é a nossa resposta da 3 então a extinção é a consequência de uma escolha ruim é isso que ele está dizendo na letra B é é a consequência ele só fez o que inverter um e outro e você lembra que ele pode fazer isso pode colocar antes pode colocar depois então a posição certa para o que é causa para o que é consequência olha a D a decisão se tornaria importante como explicação você acomeia incipiente se tornaria importante não o texto não fala é uma decisão importante está errado se tornaria importante não o texto já começa a dizer é uma decisão importante porque se você fizer uma escolha ruim vai levar a acomeia a extinção olha a D a D diz assim a extinção da acomeia teria a causa de ser uma decisão importante e aí gente a extinção da acomeia é a causa não a extinção da acomeia é a consequência a extinção da acomeia é o motivo é a consequência gente ok é uma consequência de ser uma decisão importante não é uma consequência de uma escolha ruim é assim então a extinção da acomeia é é é é uma consequência de uma escolha ruim ok e a letra E diz a extinção seria consequência sim a extinção seria consequência sim a extinção é uma consequência da incipiência da acomeia não é a extinção seria consequência da escolha ruim então quando eu peguei essa questão para colocar no simulado eu lembrei logo das aulas gente só para analisar como eu havia explicado o que é causa o que é consequência ficaria mais fácil acertar essa questão 3 beleza então a 3 é letra B tranquilo vamos para a próxima questão 4 a questão 4 ela diz assim segundo o texto segundo o texto segundo o expresso no texto 1 depreende-se que o autor olha como a FGV cobra o depreende-se então vocês já vão se habituando aí depreende-se depreende-se que o autor do texto vamos lá ele diz assim ele diz assim na 4 quando falo sobre redução da maioridade penal costumo dizer que a sociedade precisa decidir em que banco quer ver a juventude se no banco da escola ou no banco dos erros então o autor do texto aqui ele começa quando falo ele fala em primeira pessoa quando falo sobre a redução da maioridade penal eu costumo dizer que a sociedade precisa decidir ela tem que decidir em que banco a juventude quer ver a juventude aí ele diz assim se aí ele faz uma relação de condição aqui se quer ver no banco da escola se quer ver no banco da escola ou no banco dos erros ou no banco dos erros certo? Anteontem o congresso finalizou que prefere a segunda opção olha poesão textual prefere a segunda opção no banco da escola é a primeira opção no banco dos erros é a segunda então essa expressão vamos colocar outra corzinha aí prefere a segunda é um elemento de coesão textual que se refere a banco dos erros prefere a segunda desculpa então a convenção de constituição e justiça da câmara dos reputados aprovou a constitucionalidade da PEC que reduz a maioridade penal pelo texto o autor ele é contra ou ele é favorável a redução da maioridade penal de 18 para 16 pelo texto ele é contra certo? ele é contra a redução porque ele põe em confronto se a sociedade quer ver no banco da escola ou no banco dos erros entendeu? então ela é contrária a PEC que reduz a maioridade penal então ela faz esse jogo costumo dizer que a sociedade tem que decidir se quer no banco da escola ou no banco dos erros então depende-se que o autor lembrando que é o autor que manda independentemente se você é favorável ou não a redução da maioridade penal quem manda é o autor do texto beleza? então ó ela apoia a decisão ela apoia a decisão da comissão de constituição e justiça não ela não apoia certo? já que ela põe em confronto se quer ver na escola ou no banco dá pra deduzir dá pra depreender que ela não aprova P critica o sistema educacional incapaz de manter as crianças na escola o texto não fala de sistema educacional desaprova lembrando que as informações estão no texto desaprova redução da maioridade penal essa aqui a resposta é da nossa questão 4 desaprova com qual justificativa ou a forma que ela desaprova por ela começar o texto por ele ou por ela né o autor do texto mencionando sobre a questão do banco se é no banco da escola ou no banco do céu D lamenta afetivamente o encaminhamento de menores para a prisão redução da maioridade penal o texto fala sobre redução da maioridade penal de 18 para 16 um erro que tem na letra D é afetivamente o que é afetivamente afetivamente é afeto como é que essa aqui seria uma resposta o autor do texto falando é tipo se lamentando jogando seus sentimentos afeto é o que? o uso de sentimentos então se ele falasse é triste essa aprovação da PEC eu lamento com muito pesar com muita tristeza então o autor em nenhum momento ele passa esse sentimento de afeto beleza? ele passa esse sentimento de afeto e é aplaude a aprovação tá errado aí a letra E beleza? pode falar Leonardo ok gente beleza vamos pra 5 questão 5 diz assim o autor do texto 1 apela para algumas estratégias argumentativas a estratégia identificada de forma correta e adequada ao texto é então ó existem várias estratégias argumentativas existem várias estratégias vamos colocar aqui algumas delas ó citação a citação ela é uma estratégia argumentativa como o autor do texto traz uma citação de uma autoridade ou de uma entidade tipo segundo o IBGE de acordo com o IBGE de acordo com o presidente do tribunal de justiça ele traz a fala de alguém para enriquecer esse texto com um teor de autoridade então essa citação aqui tem por objetivo também trazer o que? uma autoridade porque quando um texto traz uma autoridade esse texto passa a ser o que? passa a ser um texto mais confiável confiável não sou eu que estou dizendo é o presidente do tribunal de justiça é o IBGE é o INSS eu não sou eu outra estratégia argumentativa é a de comparação comparar uma coisa com a outra comparar um estado com o outro comparar uma atitude com a outra certo? aí eu posso centrar aqui também dados estatísticos posso colocar aqui a questão de exemplos ok se eu lembrar de mais alguma eu coloco aqui para vocês então citação é muito comum nos textos citação ela é muito comum comparação dados estatísticos exemplos pesquisas também certo? beleza então qual é a estratégia argumentativa que é usada aqui pelo autor do texto perceba que até aqui ó ela traz como se fosse o que? ela traz como se fosse uma uma notícia né? anteontem o congresso nacional finalizou que prefere a segunda opção a comissão de constituição e justiça da câmara aprovou então traz como se fosse o que? uma informação então a estratégia argumentativa é sobre o que ela falou antes e quando ela diz quando fala da redução da maioridade penal ela vai falar que a sociedade precisa decidir se quer no banco dos erros ou na escola então a estratégia volta-se para o que ela falou anteriormente certo? ok então ó a criação qual é a estratégia? a criação de autoridade para seus argumentos ao citar a comissão de constituição a criação de autoridade aos seus para os seus argumentos ao citar a comissão não pessoal sabe por que? porque a essa questão aqui dela ter citado a câmara não tem a ver com o posicionamento dela então isso aí não é uma estratégia argumentativa seria uma estratégia ela trazer o que? uma autoridade no assunto sobre redução da maioridade penal para enriquecer ainda mais o texto dela para trazer o enriquecimento a beleza sim o aumento da força de seus argumentos ao colocar a opinião em primeira pessoa não tem essa relação de aumentar a força dos meus argumentos só porque eu usei os verbos em primeira pessoa só porque ela colocou aqui falo e costumo dizer não não tem essa questão de aumentar a usar a força pelo uso de primeira pessoa não mas que o uso de primeira pessoa o uso de primeira pessoa o uso de primeira pessoa traz consigo uma relação de subjetividade subjetividade é um texto em que o autor ele expõe suas convicções seu ponto de vista certo suas emoções tem o apelo a intimidação do leitor antecipando os perigos de um delinquente de uma parte delinquente de nossa juventude o texto fala de perigos não o texto fala de reduz a maioridade penal de 18 para 16 o texto não está falando sobre os perigos de um plural os perigos sociais e não há essa intimidação é olha a letra D a utilização de um falso argumento ou um ou outro o texto fala disso fala ela fala disso ela fala ou no banco da escola ou no banco dos erros o texto fala ao dizer no banco da escola ou no banco dos erros esse aqui foi o gabarito oficial dado pela FGV certo e a E uso de argumento apoiado em pública autoridade ao indicar a preferência do congresso pela redução ora se ela é contra gente analisa comigo se ela é contra a redução da maioridade penal como é que é uma estratégia argumentativa ela trazer um argumento apoiado na autoridade pública qual é a autoridade pública que ele cita no texto o congresso nacional o congresso nacional é uma autoridade ó é uma pública autoridade ao indicar a preferência do congresso então não tem esse uso ó o argumento apoiado o argumento dela é o que é contra a redução da maioridade penal certo mas a autoridade pública tá falando que ela aprovou a maioridade penal deu ó aprovou então a resposta da 5 é a alternativa de letra D beleza próxima ó e veja que a a 4 a 5 e a 6 foi do mesmo texto lembra que eu listar aqui ó prefere a segunda opção isso aqui é um recurso de coesão textual certo aí eu tenho aqui ó a forma correta dos demonstrativos já substituição do termo sublinhado é então aqui estaremos revisando a questão de coesão textual quando eu tenho quando eu quero ó retomar 1 entre 2 como é que eu faço eu vou ter o primeiro e segundo né vou ter o primeiro e o segundo se eu quero retomar o primeiro eu uso o aquilo eu uso o aquele eu uso o aquela se eu quero retomar o segundo eu uso este eu uso esta eu uso isto beleza aí vamos entender se no banco da escola é o primeiro ou no banco dos réus é o segundo o congresso nacional sinalizou que prefere a segunda opção se eu tenho dois e eu vou retomar um é ok inclusive gente deixa eu só lembrar a palavra chave aqui que ele usou bem rapidinho bem rapidinho isso aqui é uma ó pessoal isso aqui é a FGV fala que é ó distinção entre dois termos é distinção entre dois termos eu vou distinguir dois termos certo se são dois termos preste atenção ou é aquilo aquele aquela ou é este 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 então elimino a A elimino a C e elimino a E agora vamos lá prefere a segunda opção aí nós temos aqui a regência do preferir quem prefere prefere X a Y quem prefere prefere X a Y cuidado não é do que eu prefiro pão do que bolacha eu prefiro leite do que cerveja não é a forma correta é eu prefiro pão a bolacha eu prefiro flamengo a vasco certo então quando ele fala prefere a segunda opção ele prefere o banco dos réus então se eu quero retomar se eu quero retomar o banco dos réus eu vou usar este esta e isto assim ó então resumindo pessoal a frase ficaria assim ó ó prefere o banco seria assim ó prefere o banco dos réus ao banco da escola seria isso então eu quero retomar o primeiro ó eu quero retomar o banco dos réus eu vou usar este prefere este eu quero retomar o banco da escola então se eu quero retomar ao banco da escola vai ser aquilo aquele e aquela gente então a resposta aí ó é a resposta aí é letra B prefere ó prefere este aquele ou seja prefere o banco dos réus ao banco da escola Edson vai haver a crase vai haver a crase pela relação da regência da preposição do verbo preferir não se preocupe porque isso a gente vai trabalhar dentro de crase certo então aquele aqui tranquilo na D se você falasse a D prefere aquele a este quem é aquele banco da escola quem é este banco dos réus estaria errado porque o texto não fala ele prefere a segunda opção se você escreve igual a letra D iria ficar ele prefere o banco da escola ao banco dos réus e não é esse o sentido que está aí no texto ele prefere o banco da escola ele prefere o banco dos réus e não o banco da escola beleza então questão 6 aí letra D letra B desculpa B de bola certo B de bola B de básico beleza vamos para a próxima questão 7 7 diz assim é 7 6 B 7 um shopping mostrava o seguinte aviso na entrada de um dos seus elevadores é permitida a entrada de cães no elevador social e de serviço apenas beleza a redação a redação do texto mostra problemas estruturais mas repreende-se do texto e da situação que beleza vamos ler o texto o texto é é permitida a entrada de cães no elevador social e de serviço apenas ok então nós vamos analisar a alternativa por alternativa e vamos perguntar vamos começar pela letra D pela letra E os cães não são bem-vindos ao shopping essa afirmação é falsa porque no início do texto ele fala é permitida a entrada de cães se é permitida a entrada de cães seja pela porta principal ou no elevador de serviço ou social a E está errada não são bem-vindos se não fossem se não fossem bem-vindos eles não iriam entrar aí ele diz a entrada de cães ele vai seguir no elevador de serviço social desculpa no elevador social e de serviço apenas então eles só podem entrar deixa eu falar em entrar eles só podem entrar ou pelo elevador social ou pelo elevador de serviço aí a letra D diz assim o transporte de animais deve ser obrigatoriamente realizado com acompanhantes no elevador social ó errado não é só peraí não é só no elevador social ele restringe só pode ser entrar só pode entrar pelo elevador social e outro ele fala ó é realizado com acompanhantes o texto não fala de acompanhantes entendeu com acompanhantes então aqui seria no elevador social e de serviço olha a letra C os donos de cães só podem subir com os animais pelo elevador de serviço não só podem subir ó aí olha a diferença ó os donos de cães só podem o erro da letra C é o só a C diz se eu retirar o só ela fica correta porque ó os donos de cães podem subir com os animais pelo elevador de serviço pode ele não está dizendo que é somente no elevador de serviço então fica atento com isso os donos de cães podem subir com os animais pelo elevador de serviço pode pode é só pode pelo elevador de serviço ou pelo elevador social errado entendeu o que eu quero dizer gente então fique muito atento porque às vezes você pensa que é uma restrição é como se eu tivesse por exemplo é mais ou menos assim ó Brasil e Argentina que eu falo Brasil Brasil é um país de América do Sul tá correto Argentina é um país de América do Sul tá correto o erro é eu afirmar o que? somente o Brasil é país de América do Sul porque aí eu restringe então o erro da C é ele retirar o só ó letra B os cachorros 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 ele trocou ó cães é sinônimo de cachorros? é é então veja que ele mudou só a palavra mas é a mesma semântica é o mesmo sentido então os cachorros não podem subir pelas escadas volantes? não não pode porque aqui o próprio texto fala ou eles vão entrar pelo elevador social ou de serviço apenas estamos falando de entrada e a letra B a letra A fala cães não podem entrar nas lojas ou andares ora ele fala de que gente? da entrada ele fala da entrada ele não fala da questão de andar pelos corredores então ó 7 aí é letra B certo? 7 letra B é a nossa resposta